Fala galera, nesse vídeo eu vou estar mostrando como ligar e desligar dispositivos através de uma aplicação Android que utiliza a comunicação Bluetooth. Nesse caso o aplicativo vai permitir que eu ligue e desligue uma TV, um rádio, uma lâmpada e um ventilador. O aplicativo eu disponibilizo na Play Store e para baixar eu deixei o link na descrição do vídeo. Para esse projeto eu vou estar usando o Arduino, jumpers rígidos e flexíveis para fazer as ligações, um módulo Bluetooth, uma protoboard. Também é necessário usar um módulo relé com no mínimo 4 relés. Eu vou usar essa caixa, ela tem 4 relés, ela funciona semelhante aos módulos relé. Eu uso ela aqui nos projetos para facilitar. Agora aqui eu vou para a parte da montagem, é bem simples. Primeiro eu vou alimentar a protoboard usando a saída de 5V do Arduino. Vou ligar o GND do Arduino na protoboard, o negativo, na trilha do negativo da protoboard. Agora eu vou encaixar o módulo Bluetooth na protoboard. Repare que ele tem 4 pinos, o positivo VCC, o negativo GND e um pino TX e o outro RX. O TX é o responsável pelo envio de dados do módulo para o Arduino. O RX é o responsável pelo recebimento de dados vindos do Arduino. Aqui no Arduino também tem esses pinos. No caso desse Arduino ele tem um conjunto de 4 pinos, sendo que tem o TX-RX0, que está ligado em paralelo com a porta principal, o TX-RX1, TX-RX2 e o TX-RX3. Nesse caso eu vou usar o TX1 e o RX1 do Arduino. O TX do módulo eu vou ligar no RX1 do Arduino. Pois o TX envia os dados, o RX recebe. Por isso que liga o invertido. E o RX do módulo eu vou ligar no TX1 do Arduino. Agora eu vou alimentar o módulo ligando o positivo e o negativo. Agora eu vou conectar alguns pinos nos relês. Vou conectar um jumper no pino digital 53 do Arduino. E do outro lado, do jumper, eu vou conectar em um dos relês. Vou conectar outros jumpers nos pinos 51, 49 e 47. E cada um eu vou ligar em um dos relês. Esses pinos vão ser os responsáveis por ligar os relês. E para fechar o circuito com os relês, eu vou conectar o negativo do Arduino nos relês. Então pessoal, como é feita a comunicação entre o smartphone, o módulo Bluetooth e o Arduino? O módulo e o Arduino, eles se comunicam através da comunicação serial. O smartphone, ele se comunica com o módulo normalmente usando os protocolos de comunicação Bluetooth. Agora aqui eu vou para a parte da codificação. E primeiro de tudo, eu vou estar declarando as duas principais funções. A função setup e a função loop. Aqui fora das funções, eu vou estar declarando algumas variáveis que vão representar os quatro pinos do Arduino. Responsável por acionar os relês. A primeira variável aqui do tipo inteiro, de nome TV. E já vou atribuir o valor 53. A segunda variável, também do tipo inteiro, de nome rádio, atribuir o valor 51. A terceira variável, de nome lâmpada, atribuindo o valor 49. E a quarta variável, de nome ventilador, atribuindo o valor 47. Vou declarar uma variável do tipo carácter, de nome Bluetooth recebido. Que vai ser responsável por armazenar o valor recebido pelo módulo que o aplicativo vai enviar. Dentro da função setup, vou estar inicializando o serial 1. Chamando o método begin e passando a velocidade de comunicação. Agora, vou configurar o modo de funcionamento dos pinos, que vão acionar os relês. Como os pinos vão enviar corrente, então é necessário configurar eles como pinos de saída. Para isso, eu vou fazer uma chamada à função pinmode, passando como primeiro argumento TV. Foi a variável declarada lá no início. E o segundo argumento, output. Vou fazer o mesmo para o pino rádio, que no caso é o pino 51. Para o pino lâmpada, que é o pino 49. E o pino ventilador, que é o pino 47. Quando o Arduino for ligado, para garantir que esses pinos fiquem em nível lógico baixo, eu vou estar fazendo uma chamada à função digitalWrite, para colocar esses pinos em nível lógico baixo. Agora, dentro da função loop, eu vou declarar uma condicional que vai verificar se há dados vindo do Bluetooth. Vou chamar o método aviLabel, através da seria 1. Se houver dados, então o if vai ser executado. Dentro do if, eu vou atribuir à variável Bluetooth recebido uma chamada ao método read, através da seria 1. Nesse momento que o programa, ele vai ler os dados vindos do Bluetooth, e atribuindo o valor ao Bluetooth recebido. Depois, eu vou usar a função switchcase, para testar a variável Bluetooth recebido. Caso o Bluetooth recebido for igual a 1, quer dizer que o botão de televisão do aplicativo foi pressionado. Independente se for ligar ou desligar o dispositivo, o aplicativo vai enviar o mesmo número. Então, o responsável por saber se o dispositivo está ligado ou não, é a lógica feita aqui no Arduino. Então, para isso, eu vou declarar algumas variáveis aqui fora das funções. Uma variável do tipo boolean, de nome tv está ligado. Já vou atribuir o valor false. Outra variável de nome rádio está ligado. Também vou atribuir o valor false. Outra, de nome lâmpada, está ligado. Também atribuindo o valor false. Outra, de nome ventilador, está ligado. E também atribuindo o valor false. Voltando aqui no switchcase, eu vou usar uma condicional para testar a variável TV está ligada. Para saber se ela está ligada ou não. Se a TV está ligada ou for verdadeira, então vai ser necessário desligar a TV. Para isso, eu vou fazer uma chamada à função digitalWrite. Para colocar o pino TV em nível lógico baixo, que no caso é o pino 53. Fazendo assim, desativar o relé e desligando a televisão. Depois, vou atribuir a variável TV está ligado ou o valor false. Para identificar que a TV está desligada agora. Se TV está ligado, for falso, então vai ser necessário ligar a TV. Então, vou fazer uma chamada à função digitalWrite. Colocando o pino TV em nível lógico alto. Fazendo desligar a TV. Depois, vou atribuir a variável TV está ligado ou o valor true, verdadeiro. Para identificar que a TV agora está ligada. Para os outros dispositivos, a lógica é a mesma. Então, agora vou dar uma pausa aqui no vídeo, para não tomar muito tempo. Então, aqui eu fiz a mesma coisa. Caso o valor de Bluetooth recebido for 2, vai ser o rádio. 3, que é a lâmpada. E caso o valor não for 1, nem 2, nem 3, então vai ser executado o padrão. Só pode ser o 4, que é o ventilador. Então, aqui a parte da codificação está pronta. Agora é só testar. Para começar, primeiro vou abrir aqui o aplicativo. Como não tem nenhum dispositivo pareado, é necessário fazer o pareamento. Aqui, no caso, o nome do módulo é HC06. Aqui, ele está com a senha padrão, que é 1234. Depois de pareado, vou abrir aqui o aplicativo novamente. Aqui aparece o dispositivo que eu acabei de fazer o pareamento. Agora, vou dar um toque aqui para fazer a conexão. Conexão feita com êxito. Aparece a tela com os botões. Vou acender a lâmpada. Apagar. Acender novamente. Ligar o ventilador. Apagar a lâmpada. Desligar o ventilador. Ligar o rádio. Desligar o rádio. Ligar a televisão. Desligar a televisão. Então, pessoal, por enquanto é isso. E até o próximo projeto. Desligar o rádio.